Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, próximo Letra Melhor. Deja, peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal era crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba, em memória, com a C carneira, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Para quem observou a Thumb, é isso mesmo, é um vídeo de Book on How, que é aquele tradicional desapego que fazemos com os nossos livros, com o nosso estante, com o nosso acervo. Eu, hoje de manhã, fiz uma limpezinha no meu acervo. Eu já queria ter gravado esse vídeo antes, inclusive no ano passado. Finalzinho do ano passado, eu queria ter o feito, mas não deu. Tinha algumas coisas que eu queria ler para fazer o desapego. Acabou que não deu muito tempo de ler muita coisa, então ainda tem alguma outra coisa que eu quero ler esse ano, de 2023, para fazer ainda esse ano o mais desapegos. Mas, por ora, são esses aqui. São livros que eu já li, que me fizeram muito felizes, que eu recomendo. Outros que não me pegaram tanto, mas foi legal a experiência. Mas que eu acho que já deu, né? E eu acredito muito nisso, no papel social do livro. A gente está aqui na Terra, daqui a um mês a gente fica doente, não sabe quando Jesus chama. E fico pensando, né? Para que ter tantos livros em cara? Hoje, olhando assim meu acervo, eu acredito que eu estou, esteja, numa média de mais ou menos uns 300 livros. É bem pouco se considerarmos que eu já tive bem mais. Mas desde que eu tenho um canal, por aí da pandemia, me fez muito sobre, refletir sobre essa questão de ter, não ter. E eu senti muita tristeza pelas pessoas que naquele período não tinham nada. E eu sempre acreditei nisso, na doação de livro. E não acho que a gente tem que doar o nosso pior e não o nosso melhor. É o equilíbrio entre algo bom e algo que seja aproveitável. Aí aqui eu separo alguns livros que eu vou separar para uma amiga, vez por outra. Independente da gravação de vídeo, eu sempre, vez por outra, dava ela algum livro, doava. Um livro que eu achei que iria interessá-la e ela ia gostar de ler e que eu não ia querer manter mais na estante. Inclusive, final de ano passado, até fez isso. Há um mês atrás eu também doei alguns livros para uma conhecida, outra amiga. Mas, de fato, era uma quantidade muito pequena e eu não senti necessidade de gravar. A gravação é para o estímulo. O estímulo ao desapego. Não acho que a pessoa tem que dar a louca, pegar todo um acervo e doar, não. Mas eu acho que se você tem uma quantidade expressiva de livro, você pega cinco. Que você acha que não vai render nunca na vida. Que só está ocupando espaço. E você pode doar para uma biblioteca, um espaço público, ou até mesmo para um amigo, um conhecido. Não estou falando nem necessariamente da troca do livro. Mas algo realmente que você dá, sem receber nada em troca, eu acho muito significativo. Eu não vou falar muito detalhadamente sobre cada livro, porque quem acompanha o canal já ouviu, já ouviu eu falando de algum desses livros. E para o vídeo não ficar muito extenso, eu só vou mostrar realmente... Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Dar uma afastadinha. Mostrar rapidamente. É domingo de carnaval. E se der tempo, eu ainda lanço esse vídeo hoje. Acho que a iluminação não está muito boa, porque eu passei o dia todo fazendo faxina. Tanto no acervo como em casa. E só deu para parar realmente para gravar agora. Eu vou deixar mais ou menos assim. Melhor colocar tudo no covo, né? Para ir mostrar. O primeiro que eu vou doar é esse aqui, o poder do silêncio. É um infininho. De bolso. Um conceito. Eita, que hoje eu estou atrapalhada. É um filho de cabelo. Eu gostei na época que li, mas não achei tudo isso. Vou desapegar. Quando me amei de verdade. É um livro desses de imensidade motivacional. Orar, reconquistar o impossível. Tem a ver com a fé. As Fenícias e Eurípides. Super recomendo. Leus Gregos. Aqui é uma peça maravilhosa. Ela está inscrita em modo teatro. E... Super recomendo. Esse aqui, União de Conveniência, aqueles livros de banca. Na época eu comprei, já tinha um canal para relembrar esse tipo de livro. Foi bem baratinho. Acho que foi cinco reais quando eu comprei. A Garota do Lago. Eu gostei. É do Dom Lea. Mas... Acho que faltou algo que... Eu achei o clickbait muito... Eu achei o plot dele muito comum. Muito óbvio, sabe? Não teve surpresa. Aí eu me decepcionei um pouco. Mas é um estudo legal, bacana. Nessa vertente dele. Esse aqui é... Todo dia é segunda-feira. Eu não conhecia esse autor Beltrani. Eu acho que ele mora no Rio. Deve conhecê-lo porque ele é um político. Foi algum secretário de segurança lá no Rio de Janeiro. Eu gostei. Para entender um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. A questão da violência, as políticas públicas de enfrentamento. A criação do Facebook. Livro maravilhoso. Inclusive, eu comprei esse livro quando eu assisti ao filme, à rede social. Que é a história dele, né? Diz Última. E... My Great e o Ladrão Preguiçoso. Bem gostosinho. Os Joelistas. Maravilhoso. Carpinteiros Levantem Bem a Coeira. Isso é minha apresentação. Também bem gostosinho. Sabe aqueles clássicos fininhos, mas que tem uma história muito boa. O Príncipe, eu já li algumas vezes na vida. Não desejo ler mais. Arte da Guerra também, já li algumas vezes. Aí, não tenho mais vontade. Eu tinha muitos desses livros, nessa coleção de bolsa. Aí, analisando hoje o que eu tenho, eu só quis deixar os divertentes jurídicas na ficção. Sobre o processo, sobre a pena, sobre a formação do Estado, sobre a sociedade. Tudo aquilo que é mais ficção. Que é realmente uma história, mesmo que boa, mais clássica, da literatura universal. Eu não quero mais manter. A Utopia. Bem gostosinha. É uma história simples para entender mesmo o termo Utopia e o que é Utopia. Utopia e o que é Utopia e o que é Utopia. Eu recomendo comprar, pelo menos, a versão infantil juvenil, que é mais resumida dessa aula, porque é maravilhoso. É um clássico, assim, que eu recomendo, sabe, para qualquer adolescente. Esse aqui, Hora do Espanto, Palhaço. Foi gostosinho, mas é infantil juvenil. Achei que foi meio que um plágio de item, não é uma versante mais simples. Mas, realmente, infantil juvenil, eu não tenho vontade. Esse aqui, eu li esse ano, Jogos Macabros. Eu gostei muito da história, mas é infantil juvenil. Então, eu sinto que o livro infantil juvenil fica faltando alguma coisa, que um outro tipo de obra não falta. Triste, enfim, de Policarpo Quaresma. Eu li o que eu tenho de Lima Barreto. Eu tenho muita coisa boa. Mas, esse livro, especificamente, eu não tenho vontade de reler. Desejo reler outras obras dele, inclusive conhecer outras. Eu tenho alguns de conta aqui dele, mas esse eu não quero manter, não. Então, eu acho que é uma oportunidade para alguém ser feliz. Esse aqui é Infanto Juvenil, Casa de Pensão. Foi gostoso, mas é infantil juvenil, então eu não quero manter. Pensar com os pés é maravilhoso sobre atletismo, jogadores, o pensamento do atleta. Eu gosto muito de livro que fala sobre atividade física. São histórias inspiradoras. Eu gosto muito dessa vibe, então. Mas, aí, eu já acho que... Eu desapeguei já de alguns. E outros, eu vou manter, não é? Mas, assim, esse, especificamente, vai sair. Essa história aqui, de Gilberto Lemos, a lenda de ciência é maravilhosa. Lembra romance de cavalaria, lembra o Nordeste, lembra a história da década de 40, 50, 20. Maravilhoso. Memória do Convento. Eu tenho um apego afetivo muito grande por esse livro do Saramago. Porque eu tentei ler quando era adolescente e depois fui ler na fase adulta e gostei muito. A sensação que eu tive no primeiro contato, no segundo contato da obra, foi a mesma. Mas eu não tenho vontade mais de reler. Eu posso até ler Saramago e outras obras, mas essa não. A bem da verdade é que, assim, apesar da importância da obra de Saramago, eu sinto que lemos poucos, pouca variedade de autores portugueses. E eu sinto vontade de ler autores meus contemporâneos, né? Mas esse aqui, especificamente, foi muito bom, gostei. Tem um carinho muito grande, mas não quero reler, então vou desapegar. Aí o que eu vou doar pra minha amiga? Os Capitães da Areia, Capitães da Areia. É um livro maravilhoso sobre menino de rua. É aqui, eu acho que é a década de 40. A varíola. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas tem uma epidemia aqui. Mas eu não vou reler. Quero ler outros livros de Jorge. Inclusive, livros que eu já li na minha juventude. Leio outros, mas eu sei que eu não tô com vontade de reler. E eu acho que essa minha amiga vai ficar feliz. Aí vou... Separei pra ela também algumas peças de Shakespeare. Muito barulho por nada. Trabalho de amor perdido. E Mercador de Veneza. Por quê? Porque eu já li muita coisa de Shakespeare. Soneto. Tragédias. Peças, assim, desse teor mais jocoso, brincalhão mesmo. Já li muita coisa dele. Mas eu não sinto vontade de manter esse tipo de livro aqui. O que eu poderia é um dia comprar um box, com várias obras do autor, pra revisitar essas obras e ler outras novas. Mas pra ter esses pequenininhos, eu não quero mais. Inclusive, essa minha amiga, eu não acho que ela seja fã de Shakespeare. Nem sei se ela já leu. Mas eu sei que ela conhece o autor e tem aquele referencial bom de um autor inglês clássico. Então, eu acho que vai ter uma vertente, vai ser muito bom pra ela. O Mercador de Veneza, ele tem alguns aspectos bem interessantes de formulação do aspecto jurídico. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, e até mesmo a Grécia, muito do que ela espelhava e do que ela falava e explicava para a sociedade da época, dentro do aspecto jurídico, de controle jurídico social, estava atrelada às peças. Era uma maneira didática de ensinar a população sobre modos e costumes que se esperava ter em sociedade. Então, eu acho que ela vai ficar feliz com esses. É fininho, né? Pequenininho. Ui! Desculpa, pessoal. Hoje eu tô super atrapalhada. Se ela não gostar, ler depois passar pra outra pessoa, né? Vou também me desapegar desse livro aqui. Eu gostei muito. Eu cumpri na lojinha da Carol, do canal Solvi, seu livro. É um livro da Teg, eu gostei. Gostei muito da escrita da autora. Mas eu não senti vontade de manter. Eu acho até que eu quero... Ler... Tenho curiosidade em ler outros livros dessa autora. Todos nós adorávamos cabos. Eu não sei se a autora, ela é uma ativista dos direitos LGBTQI+, ou se ela gosta de falar sobre relações de uma maneira geral, família, casais, independente de serem LGBTQI+. E gostei muito da história, mas não sinto vontade de manter na estante, não. Então, eu vou desapegar, vou dar isso à minha amiga. E esse aqui, A Poder em Suas Palavras, que foi um livro muito importante, muito significativo pra mim no momento da vida que eu passei por um problema de saúde, antes da operação. Eu, naquele processo de exames, tudo, eu li, me fortaleceu bastante. E depois do pós-operatório, eu li esse aqui, de Alex Dias de Beira, Força pra Vencer, que é um livro bem motivacional, que não conhece a Alex, foi um piloto da Fórmula 1 no Brasil. E ele é cristão, e ele fala um pouco sobre a fé, sobre corrida. E esse aqui foi também muito bom naquele período pós, né? Esse livro que eu já mostrei recentemente, que eu li esse ano, sobre filhos e gente, a história de LGBT, pronto, aí são aqueles que eu vou dar pra ela. Esse aqui já vai ser pra algum espaço público, ou sebo, sobre filhos e gente, que é a história da LGBT. Foi interessante, mas não quero manter. Os 12 macacos, eu comprei no finalzinho do ano passado, li em janeiro, gostei muito. É uma ótima ficção científica, mas por que não vou manter? Porque ele já tá um pouco fungado, eu comprei assim. E eu não quero juntar com os outros mais novos que eu tenho. Mas eu super recomendo, se você tem inestante esse livro, leia o Super Mita, porque é uma história maravilhosa de ficção científica, sabe? Tem um plástico muito bom. É o Secmont, que é sobre a economia, e a economia trazendo pra aplicabilidade pra vida. E é bem gostosinho. E finalmente, esse cristão, você e os leões, e quatro homens e um destino, que também são livros cristãos, que tem uma coisa mesmo, uma vibe religiosa. São esses aqui, eu não sei quantos. Com os que caíram, eu vou fazer esse desapego, mas eu vou contar e depois eu deixo aí na descrição do vídeo. E são esses aí. Queria ter outras coisas até menores pra doar, mas no momento são esses. E aí eu quero, sabe, agora sim. O quanto antes, quando eu puder pro centro de Recife, ir no Sebo. Alguns eu vou doar pro Sebo, outros pra biblioteca. E aqueles, eu acho que quatro, sete, pequenininhos, eu vou doar pra minha amiga. E é isso aí, tá bom? E assim, obrigada pra quem assistiu. E super recomendo pra que a gente desapegue. Não é o tanto fazer, mas fazer algo, porque eu acho que é importante a gente saber desapegar de algumas coisas e difundir aquilo que é tão importante, que é livro, que é literatura, que move toda coisa boa na nossa vida, né? Obrigada pra quem assistiu. E até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!